Oi, caminhas de Resenha de Sonhos, e hoje a gente vai falar sobre Oráculo, A Última Esperança de Thor. Oráculo, A Última Esperança de Thor é um lançamento da autora Juliana Barbosa pela editora The Books. Foi um lançamento aí da Bienal, esse livro começou a ser escrito no Watchpad. Eu comentei um pouquinho com vocês no comecinho do ano sobre ele, quando eu li os primeiros capítulos. E agora então a gente tem a versão finalizada. Esse livro aqui é uma fantasia, mas ele não vai começar como uma fantasia. A gente vai estar aqui falando de uma protagonista que é a Alison. Ela trabalha numa editora, ela é revisora, e na verdade o grande sonho dela é ser escritora. Ela já escreve algumas coisas, ela mostra pro melhor amigo dela, que é o Edward, e ele sempre tira sarro com ela, e diz que os livros não são legais, e que ela escreve muito mal, e que ela não devia desistir disso, e parará, mas ela é persistente. E aí um dia ele acaba se atrasando, e ela diz pra ele que pra pagar o pato, por ela ter que cobrir por ele, ele vai ter que ler o livro dela, e os dois fazem uma aposta. Ele diz pra ela jogar o livro dela no Watchpad, e quando ele alcançar 10 mil leituras, ele faz a leitura. Só que ela ter jogado esse livro no mundo vai desencadear uma outra situação. O livro dela é uma fantasia. E aí em uma situação muito inusitada, a Alison vai acabar trombando com um personagem do livro dela, um guerreiro anúbio, que não deveria estar no mundo real. E aí isso vai desencadear uma série de coisas que vai envolver essa história que parecia um chiquilite divertido em uma trama de fantasia. Eu vou caminhar vocês pelas minhas reações lendo esse livro, porque eu acho que elas vão ser muito explicatórias pra como eu me sinto com relação a essa leitura. Primeiro, quando eu comecei a ler esse livro, eu tinha esquecido já que ele era um livro de fantasia, porque a primeira parte, que é a parte do mundo real, da relação da Alison com o Edward, foi tão envolvente que eu, tipo, ah, eu quero ler sobre esses dois personagens, porque eles têm uma relação meio de irmãos, porque ambos foram adotados de uma forma muito peculiar. Durante muito tempo eles pensaram que eles eram irmãos biológicos, e hoje eles têm uma relação de proteção muito forte. E aí foi muito engraçado, porque eu me perdi na história, eu fiquei pensando, nossa, vai rolar um, né, eles vão deixar de ser amigos e vão se envolver romanticamente, parará. Mas aí não, tá mesmo, porque essa não é a história, esquece essa história. Aí entra o tal do guerreiro, e aí ela vai... a gente vai ter uma mudança de cenário considerável aqui na história. A primeira sensação que eu tive foi uma coisa meio não pare, meio obsidiana, meio esses livros, assim, onde você tem algo que não é natural daquele mundo sendo inserido ali com uma personagem que tem alguma coisa nela, alguma coisa que envolve ela, que tem alguma coisa, mas ninguém fala muito sobre o que tá acontecendo, e fica aquela coisa desse cara do outro mundo sendo grosso com ela. Eu não me entendi com não pare, eu não li obsidiana, então eu não sei, eu não tenho uma relação boa com esses livros, tá? Aí eu segui lendo. Daqui a pouco, a minha sensação tinha mudado completamente. E aí eu senti uma vibes corte de espinhos e rosas. E aí a gente entra num território que é muito mais familiar pra mim, porque eu sou uma leitura Sarah J. Maes. Descobri que a autora também é uma leitura Sarah J. Maes, então isso pode ter, sim, tido alguma influência nesse livro. Porque a sensação que eu tenho ao indicar esse livro pra você é que pessoas que gostaram de corte de espinhos e rosas talvez vão gostar desse livro aqui, ou vice-versa. A pegada que a gente tem aqui, depois que algumas coisas são desveladas e você passa desses primeiros estágios da leitura, que acontecem muito rápido, tá gente? Esse é um livro de menos de 300 páginas. A gente tá falando aqui de uma outra coisa que é muito, muito, muito importante, que essa não é uma personagem adolescente. Então a história, ela vai correr com um fluxo mais adulto. Isso também é muito interessante na forma como ela reage com as coisas. Sim, ela tem os momentos dela de bobeira, porque afinal de contas ela tá entrando em contato com algo que é completamente diferente pra ela, mesmo que tenha a ver com algo que ela escreveu. Mas ela não é aquela protagonista passiva, que não toma decisões, que é carregada pela história, pelas decisões dos caras envolvendo ela. A gente tem uma certa situação aqui de dominação masculina também, por causa das configurações desse mundo aqui. E a gente tem uma pegada meio sensual em algumas partes desse livro, que nem sempre são positivas. Porque nem sempre a pessoa que tá envolvida com isso é um mocinho da história, que não sei se dá pra chamar ele assim, mas sim o vilão. Então ele é um cara meio brutal, e ele se usa dessa brutalidade e do fato de que as pessoas precisam atender os desejos dele, porque ele é a pessoa que comanda tudo aqui, a quem todo mundo tem lealdade, pra cometer algumas coisas meio perversas, e algumas dessas coisas perversas tem a ver com o ato de sexo. Então é um livro que ele passa por vários estágios, mas a minha referência final acaba sendo o Corte de Espinhos e Rosas. E eu fiquei muito feliz de ter encontrado essa pegada aqui, porque eu acho que eu não tinha lido nenhum livro depois de Corte, que tivesse me trazido essa mesma sensação. Eu acredito que essa seja uma duologia, o segundo livro já tá sendo escrito, então a gente vai ter uma conclusão aí em breve. Esse final aqui é um final que ele tem um pequeno desfecho, mas ele fica aberto também pra se a história seguir acontecendo, porque ainda tem muita coisa pra resolver, então é meio que uma pausa no que tá acontecendo, pra gente ter o segundo livro aí pra fazer realmente a conclusão. Eu gostei muito da escrita da Juliana, não é um livro que você sente que você tá lendo um autor iniciante ou algo assim, então a escrita tá bem concisa, tá legal. Tem um probleminha só que foi uma coisa que me chamou muita atenção, que é que ela tem uma tendência, quando seja uma questão de linguagem dela, que ela começa muitos parágrafos chamando pelo nome dos protagonistas, sabe? Alison fez tal coisa, Edward fez tal coisa, ela fez tal coisa, ela e o verbo, o nome e uma ação. E aí chegou um ponto aqui na leitura que eu comecei a perceber isso, porque tava se repetindo bastante, assim, eu peguei aqui uma página aleatória, página 63, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete parágrafos, seis desses parágrafos, começa com o nome do personagem fazendo alguma coisa, e aí essa, esse vício de linguagem acabou me chamando atenção, e ao mesmo tempo é um pouco estranho, porque ele tá muito mais forte em momentos específicos do livro, sabe? Então, tipo, mais pro final é consideravelmente menos, mas bem no início também era um pouco menos, então foi uma coisa que me chamou atenção num momento específico, e aos poucos foi se desfazendo, mas de vez em quando ainda se repetia. Então essa é uma questão. Outra questão diz respeito a essa situação das regras do mundo, e da forma como esse vilão que eu falei pra vocês às vezes se comporta. Eu não vi isso como um problema dentro da história, mas eu acho que pode ser algo que algumas pessoas vão se incomodar, porque quando você entra pra dentro de um livro, se você não tá esperando que ele vá ter uma pegada mais brutal nesse sentido, principalmente se você tá falando aqui de sexo, isso tende a incomodar algumas pessoas. Eu como leitora de fantasia aprendi que cada mundo tem a sua regra, e quando você tá criando mundos de fantasia, você pode escolher se é politicamente correto ou não. Nesse caso a gente tá falando aqui de um mundo que é um líder, e esse líder ele pode subjulgar todo mundo, e ele usa o poder dele pra subjulgar muitas vezes mulheres a fazer o que ele quer. Mas não só isso, né, os guerreiros também tem essa coisa de olhar com um certo ar de inferioridade, tem uma coisa muito peculiar nessa história que meio que coloca a personagem abaixo de um animal aqui. Fiz a minha paz com isso durante a leitura porque são as regras do mundo, mas esse é um fato que eu sei que pode incomodar algumas pessoas, mas que eu achei que era relevante mencionar aqui, pra você entrar sabendo que essas coisas existem dentro da trama, mas que pra mim pelo menos não foi uma coisa que estragou a narrativa, ou que não chegava nessas partes, eu ficava um pouco mais assim, mas de forma geral eu entendi que pra história que a autora conta, fez sentido, funcionou, mas eu não acho que isso vai acontecer com todo mundo que fizer essa leitura, então eu queria deixar esse aviso aqui. Oráculo está disponível na Amazon, no Kingdom Unlimited, hoje em especial o e-book tá super baratinho, então o link tá aqui embaixo junto com o link do livro físico pra você comprar. Se você interessou, eu acho que pra quem curte fantasia, pra quem curte o Porto de Espinhos e Rosas, né, obviamente dadas as devidas proporções, de um outro estilo de narrativa, o ar da história, sabe, que não tem nada a ver os plotes, mas eu acho que vale a pena conferir, dar uma chance. Não é uma série de mil livros também, a autora lançou também recentemente um romance de época, tá recebendo boas críticas aí, então vale a pena conferir e descobrir se funciona pra você. E o meu personagem favorito aqui é o Amuti, que não é uma pessoa dando livro, então estranho talvez. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação e se inscrever no canal se você é novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!